Um sistema é um conjunto de elementos, quaisquer elementos, que trabalham de forma inter- e intradependente, trocando energia em si, trabalhando em sinergia. Sinergia é a soma da energia de um e do outro, cujo resultado é muito maior do que se fosse a soma. Ele chega a ser exponencial. O resultado é maior do que a soma. Então trabalham em sinergia, na busca de um objetivo comum, muito embora esse objetivo comum nem seja claro, talvez não seja claro esse objetivo comum. Esse é o conceito de sistema. E o Bert Hellinger pega esse conceito de sistema e fala, nossa, o que nós vamos fazer com isso agora? Mas isso aqui serve para as pessoas, porque as pessoas são sistemas abertos. Então isso aqui serve para as pessoas e serve para os relacionamentos. Magnífico! Então como é que nós vamos agir agora? Então quais são as leis que regem os sistemas? Nós temos três leis que regem os sistemas. Para que um sistema exista, os elementos precisam pertencer. É óbvio, porque se eu cobrisse aqui e eles não existissem, não existia sistema. Então a primeira lei fala de pertencimento e de exclusão. Se alguém é tirado de dentro de um sistema, esse sistema sofrerá impacto e consequência, uma vez que essa pessoa seja retirada de dentro do sistema. Está vendo? É assim, é básico, é puro, é simples e não tem nada aqui que leve a gente ou para um centro tal, ou para a igreja tal, ou para o templo tal. Absolutamente! Então nós precisamos quebrar primeiro com esse preconceito. Porque existe um preconceito. E hoje ainda, eu estou um pouco assustado com as constelações. Tem um monte de gente dando um nome de constelação a determinadas coisas que faz. Porque eu também podia chegar aqui como um guru para você e dizer assim, agora estou tendo um pensamento e uma visão, que eu estou enxergando algo e eu estou vendo algo agora. Podia ser assim. Você acha que não tem muita gente que faz isso? Faz! Eu acho uma pena quando isso acontece. Mas eu quero te mostrar que isso aqui está ao alcance de qualquer pessoa. Está ao alcance do meu pai, minha mãe já não é mais viva, mas está ao alcance do meu pai, está ao alcance da minha sogra, está ao alcance da minha filha, está ao alcance do meu sobrinho, e está ao alcance de qualquer criança. Qualquer criança vai se sentir tocada quando nós trabalharmos com ela sistemicamente. Qualquer criança. Essa que é a verdade.